Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim testar uns produtos com vocês Que eu comprei aqui Uns produtinhos E eu fui na Marte ontem Aí eu comprei umas coisinhas e eu queria testar Aí eu já aproveitei pra gravar pra vocês Aí eu vou testar E vou falando como que Como que é a consistência, se é bom, se é ruim Se vale a pena Então é isso Se você quiser continuar assistindo o vídeo, vem comigo Comprei essa paletinha aqui Da Heart Candy Heart Candy É, eu acho Heart Candy Aqui Que ela é uma latinha Wet and Wild E ele é de esfumar Assim da nossa Pode de R$0,93 Ai que maravilha Se ele for bom mesmo, eu falo pra vocês Aí eu vou fazer o esfumadinho Deixa eu aumentar o zoom Porque aí vocês Vem eu Fiz fumando Eu vou passar Vou pegar esse marronzinho Eu vou passar ele só Só aqui pra dar um fudinho Ai agora eu vou usar A Tiz Que é essa aqui Ai É essa aqui Eu vou usar essa Tiz Não sei se tá focando, gente E vou passar a Tiz E vou passar assim na sobrancelha Que aí ele dá um fundo Fizinho Iluminado na sobrancelha E ele ajuda A esfumar e já fazer o degradê Já Se bem que depois a gente vem com outra sombra Fazer um degradê melhor Fazer umổ Sinal que a gente woulda Boa Mi JIM Filho Filho F跟你 Fale Filho 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 E agora, deixa eu ver. E agora, deixa eu ver. Agora, com um pincelzinho maior, de esfumar, pincelzinho maior, de esfumar, e com esse duo de contorno e blush da Elf. E agora, deixa eu ver. E vou passar esse tomzinho aqui, que é um marronzinho quente. Só vou tocar assim. E vou passar na bordinha entre o marrom e o bege. Agora, eu volto com o bege. E dou uma iluminadinha. Agora, gente, tem uma sombra aqui, que é tão maravilhosa, que é essa aqui. Olha aí, se entrega, eu vou focar. Olha aí, tem umas partinhas que vai ficar muito incríveis. Mas ela é tão maravilhosa. Olha aí, não quer focar. Agora, não sei. Olha aí, eu vou colocar um pincelzinho aqui, que é esse da Fenda, lá do Brasil. Quem mora no Brasil, essa palitinha, ela é extremamente maravilhosa. Ela é muito barata. E aí, eu vou colocar um pincelzinho aqui, que é um pincelzinho aqui, que é esse negócio. Tá com problema sério comigo hoje. E aí, eu vou colocar um pincelzinho aqui. Pronto. Tem uma letinha, um quinteto da Fenza, que custou uns dois reais, pelo menos foi a que eu paguei. Eu morava em São Paulo. Eu comprei ela em São Paulo. Custou uns dois reais. Ela é muito, 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 muito boa. Ela tem pigmentação ótima. Bem, são as sombras clarinhas, essa. Essa pigmentação dela é ótima, ótima, ótima. E ela tem umas sombras muito parecidas com esses sons de marrom. Só que o marrom dela é quente, e esse aqui é frio. Olha o foquinho. Gente, eu não sei qual que eu vou usar. Eu acho que eu vou usar um champão que tem aqui. Vou pegar um lápis. Eu vou usar esse Jumbo da NYX. Esse Jumbo da NYX. Esse Jumbo da NYX. Eu não sei qual que eu estou. Não sei se que tem que fazer aqui. Esse Jumbo da NYX, e vou pegar um pouquinho, com o dedo mesmo, e vou aplicar, dando só uns batidinhos. Eu aplicando a pompa pro móvel, do canto interno ao canto externo. Do canto interno ao meio do canto externo. Agora eu vou usar uma sombra. Eu vou usar a Grilly, que é essa do meio aqui. De todas, é a do meio. Essa aqui. Com um pincelzinho de pálpebra, eu aplico em todo o lugar que a gente passou o Jumbo. Levando até o canto externo. Agora, com um pincelzinho de esfumar um pouquinho mais, um pouquinho menor, como se fosse um pincel lápis, a gente vai usar esse tomzinho de marrom aqui, que é o Mix novamente. E vamos passar só aqui na pordinha. Vamos passar só aqui na pordinha. E sempre esfumando. Vamos lá. A pimenta da Fedor motion. A pimenta da Fedor. Agora com um pincelzinho menor de pólvora, eu vou usar um pincelzinho chanfrado e com uma sombra cintilante mais clara que é essa aqui, a gente vai iluminar o cantinho e a gente vai dar uma sombra e com uma sombra de pólvora, eu vou usar um pincelzinho Oi, tudo bom? Eu tô bem. E a Julinha melhorou? A Sofia? Nossa, mas não era a Julinha? Não era a Julinha? Ah, agora a Sofia, nossa. Mas aí ela tá com muita febre ou não? Ai. Entendi. Tá bom. Entendi. Eu tô fazendo, tô lavando minha sapatilha, né, colocando as coisas na máquina, aí eu vou propor secar, a gente ainda não sai do quarto, aí na hora que ela sair eu chamo ela e a gente vai aí. Tá? Então, tá bom. Beijo. Tchau. Agora com um lápis, com esse lápis aqui da Milani. Um lápis muito preto, muito, muito preto mesmo. A gente passa na linha d'água e a gente borra em baixo também. Tchau. 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 Tchau, tchau. Agora voltando com aquela paleta Com o pincelzinho menor Eu vou pegar a sombrinha mais Eu vou pegar a sombrinha média O marrom médio E vou passar Nessa borra que eu fiz com o lápis preto O marrom médio Gente, pra vocês verem como é facinho É assim ainda, senhor alfazador Estou pensando Então meninas de classinha Agora nós vamos para a pele Esse primer da Baby Skin Da Maybelline Vamos passar Principalmente na zona mais oleosa Na testa, nariz, queixo E nessa parte aqui da bochecha Aqui tem os poros bem levantados Agora com esse pincel aqui da Real Techniques Mix assim A gente vai passar a base Esteimate da Rimmel Rimmel, sei lá Com fronzeira A minha cor é A minha cor é True Ivory Cadê? A minha cor é True Ivory Nós vamos colocar Um pouquinho no grosso da mão Um pouquinho no grosso da mão Gente, desculpa Gente, desculpe o barulho Desculpe o barulho Gostei dessa base Agora eu vou passar o meu corretivo da MAC Que é o Estudio Finish Concealer Na cor NW Mint Já até saiu, esse aqui eu já tenho há muito tempo Porque eu não comprei corretivo Então eu vou passar o que eu já tenho Deixa eu pegar Espero Então Isso pra mim não é um problema Deixa eu ver aqui mais O que eu posso falar dela Ela cobra muito bem Isso pra mim é muito bom Mas eu vou ver como ela fica com Com o pó de cima Eu não posso falar que ela não vai ficar com efeito De máscara Porque eu ainda não passei o pó E o pó que eu vou passar é um pó bem fininho Pra não influenciar Eu vou usar um pó translúcido Fofo E o pó da Vult na cor translúcido Eu vou dar umas carimbadinhas dele Muito bem que você pode esfregar assim Que como ele é tão translúcido Eu vou aplicar no rosto inteiro Mais na testa, nariz e queixo Ah E aqui no Na olheira onde eu passei o corretivo Eu vou passar ele com a buchinha Que já vem no pó Esse pó no Brasil Ele não é caro Ele é um pó barato E ele é muito bom Vou usar esse bronzer da Milani Que é o Bake It Blush Na cor 04 Glow Eu vou usar o meu Soft Gentle Mineralize Skin Finish Skin Finish Ai, eu voltei assim lá de novo Vou passar Um rosto assim Aqui bem na têmpora Fazendo um C Acima da sobrancelha E aqui Vou passar Na pontinha do nariz Vou passar No arquinho da boa E do outro lado Vou flerar o Fabulous Da MAC também Acho que esse patulão é lindo Ai, ok Silk Silk Shine Eu acho que é assim Da Tracta E a maquiagem ficou assim Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Pra mim Se inscrevam no meu canal E compartilhem se puder Beijo, beijão E compartilha Tchau 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 Obrigado.